Ontem o governo federal anunciou que vai retomar os impostos no combustível. Isso quer dizer, senhor presidente, que o mototaxista, que o Uber, que todos aqueles que dependem não somente do combustível em si, mas também se alimentar, vão pagar mais caro. A medida de redução de impostos, na verdade foi tomada por Bolsonaro zerando o PIS e o COFINS de todos os combustíveis, veio justamente para dar sobrevida à população e uma melhor qualidade de vida para a população. E esse governo já começa querendo arrecadar mais dinheiro. Diz, senhor presidente, que é para colocar as contas em ajuste. No ano passado, foram arrecadados 2,2 trilhões de reais de impostos nesse país. Cresceu 10% a arrecadação em relação a 2021. E o governo federal vem dizendo que está aumentando o imposto para fechar a conta, a conta de quem? Vai jogar 28 bilhões na conta do cidadão, que vai pagar novamente esses impostos. A gente nunca viu no Brasil uma política de redução de impostos como a gente viu com o Bolsonaro. Só de IPI ele reduziu de mais de 4 mil itens. E hoje o que a gente vê, infelizmente, é o Brasil retrocedendo, o Estado aumentando nas costas do povo. Saímos de 22 ministérios para 37 ministérios. E agora, além de pagar caro no combustível para ir trabalhar, ainda tem que pagar combustível para ministro estar viajando para fazer leilão de cavalo. Ora, senhor presidente, eu realmente fico com pena daquele que acreditou no Lula. Porque a gente sabe que tem inocente que fez o L acreditando que o governo ia realmente cuidar dos pobres. Agora dá nojo, senhor presidente, quando a gente olha, por exemplo, os jornalistas da Rede Globo, tudo com hiper salários. O William Bonner teve seu salário ajustado agora para 2 milhões e 300 mil reais. Interessante, né? Só foi o Lula ganhar, parece que a Globo começou a ter superávit suficiente para botar no lombo do povo e enganar o povo como fez durante todo o processo eleitoral. Agora, infelizmente, todos nós vamos pagar a conta, independente de quem fez o L ou quem não fez, a gente vai sentir no bolso. É isso, senhor presidente. Obrigado. 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 Obrigado.